Boa noite moçada, vamos aí pra mais uma live hoje com o Léo Rodrigues. Vamos lá, enquanto é isso, enquanto o pessoal tá chegando aí, vamos tocando um pouquinho, né? Thaís Brito, seja bem-vinda. Sempre acompanhando aí, pandeirando o Brasil, um tru também. Enquanto nós esperamos o Léo aí, nós estamos brincando aqui, ó. De Léo pra Léo hoje, platinelas aí, massa. Já vou dar um toque aqui, o cara chegou na hora. Grande Leléo! E aí, beleza pura? Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo aí. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. Uma alegria imensa tê-lo conosco aqui. Eu já tava brincando aqui, só te esperando aqui, ó. Pandeirinho de cor, esperando o Léo. Meu xará. Xará, vamos comer. É, é verdade. Bom demais. Vamos, vamos. Bom demais, ó. Agradecendo já de cara, né? Começando aí, agradecendo também o pessoal que já começou a entrar. Lá do grupo, né? Pandeiro, estudos técnicas, todos que estão aí com a gente. Cada live hoje, nem preciso de apresentar. Presença ilustre aqui, Léo Rodrigues. Oficialmente, seja bem-vindo, Léozão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, hein? Muito feliz de estar falando com você. Léo e Léoz. Léoz, nós vamos hoje falar, como diz, né? Tamo careca de saber desse assunto, mas... Eu até tirei a barba, cara. Que eu falei assim, pô, dois carecas de barba e de pandeira. Aí eles vão falar assim, a diferença vai ser só na hora que tocar o pandeiro, que eles vão ver que o Léo verdadeiro tá ali do outro lado. Falei, deixa aí, vão ser duas coisas. Ô, Léozão, cara, eu admiro muito o seu trabalho e a gente feliz aqui. Muita gente pedindo pra você estar aí com a gente. E eu lembro muito de ter visto um vídeo seu muito, assim, já tem alguns anos. Ontem você tava fazendo um solo de pandeiro, cara. Eu falei assim, da onde que sai? Não sei se foi o primeiro, mas na hora que eu vi, eu falei, Meu Deus, era no... Esqueci o nome do canal do Facebook. Eu vou lembrar aqui depois. Você tava com uma boina no canto, aí você começou a falar... Tem o solo de pandeiro Léo 1 e depois solo de pandeiro Léo 2. Baticuia, Baticum... Era algum canal assim. E você tava fazendo lá uma levada que eu fiquei viajando, cara. No meio do solo, você mandou um engechar. Aí você tá lá... Aí você já fez... Aí na hora que você deu essa... Eu falei, cara, olha o acento dele certinho. Bonito demais o solo que você fez ali. Não sei se você lembra desse... São muitos vídeos, na verdade, né? É, e sabe o que acontece, cara? Que é muito louco. Vocês tão me ouvindo bem aí? Você tá me ouvindo bem? Tá, pra mim tá de boa. De boa. Tá. Porque qualquer coisa eu pego o fone ali também, que tem o microfone, né? Não, de boa. De boa. O que acontece é que a galera filma coisa, né? Opa, pirei aqui. Às vezes você tá solando num show, alguma coisa, e às vezes as pessoas filmam e colocam no YouTube. E às vezes faz tipo sete anos, só que são mais de sete vídeos. Então a gente... É difícil ter a memória exata de que horas ou de que solo. Mas eu tenho uma coisa engraçada, assim, que se você me mostra um pedaço... Teve um dia que eu tava dando aula lá, fazendo uma live, e um aluno perguntou assim, Léo, o que você faz aqui no 1 minuto e 59? E me mandou o vídeo. Aí eu ouvi o vídeo e expliquei pra ele. Porque o meu processo de colocar as coisas nos improvisos, ele é bem racional, né? Eu explico as coisas, os elementos que eu vou jogar na hora de solar. Então se eu for, sei decifrar rapidamente, assim, o que que eu fiz, que digitação eu usei, enfim. Mas você me manda esse vídeo depois, que depois eu ensino pro povo aí. Eu fiz até umas anotações aqui, eu tô procurando aonde que tá o... Eu acho que eu não anotei o nome do negócio, mas eu vou te mandar. Porque eu achei, na época eu falei assim, pô, você tava lá... Esse vídeo já tem uns seis, sete anos. Eu falei, pô, que massa. E aí eu queria saber do seu o seguinte, Léo, porque eu acompanho os seus vídeos aí há muito tempo, já vejo esse trabalho seu. Mas pra quem tá, às vezes, no canal, a gente tem muita gente iniciando aí, tem gente com pandeiro de couro, pandeiro de nalha. Eu vejo que você caminha bem nesses dois aí. Como é que foi a sua história aí com a música, depois até chegar no pandeiro? Cara, a minha história com a música, ela é meio diferente. Porque quando eu tinha 19 anos, eu ainda não tinha formação musical nenhuma, entendeu? Eu fazia uma faculdade de publicidade na época. E quando eu tava 18, assim, 17 pra 18, eu comecei... Era quando o pagode tava explodindo, né? 99, 92 mil. E a galera fazia um pagode na porta ali da escola, da faculdade. E eu ficava encantado com aquilo, mas estudando publicidade, entendeu? E aí, um dia eu aprendi a tocar... Eu tentei tocar pandeiro a primeira vez, não consegui. Isso é legal falar, porque a galera, às vezes, acha que é difícil e já desiste, assim. Eu não consegui e desencanei. No primeiro momento, eu falei, meu, esse instrumento aí é muito louco. E peguei o tantã. E o tantã eu consegui entender mais, porque ele não varia tanto igual uma célula de partido alto, né? Que pra quem não é músico, é um monte de nota jogada. Então, o tantã me deu uma base boa e eu comecei a interagir nas rodas de pagode. E aí, minha vida não parou mais, porque eu vivia na roda de pagode, velho. Eu não saía mais de lá. Era sexta-feira, depois sábado, depois domingo, depois... E aí, eu comecei a ter uma relação com a música. E aí, eu entrei numa aula de pandeiro, numa aula de percussão popular brasileira, no brincante, né? Aham. Em 2000. E, cara, quando deu um, dois anos de vivência, assim, eu comecei a ir pra boteco. Aí, eu conheci o AMPB, que eu não conhecia. Aí, eu comecei a dar canjas, que daí foi uma coisa que mudou a minha vida. Tipo, quando você dá a primeira canja da sua vida, cara... Eu lembro, eu nunca tinha feito som com outras pessoas. Eu estudava o pandeiro e tal. O dia que a cantora chegou, eu falei, ah, esse cara toca um pouquinho, vem cá tocar com a gente. E eu toquei com uma cantora e um violão. A sensação de você estar fazendo uma coisa que é invisível, é impalpável. E, no final, as pessoas estão sorrindo, estão aplaudindo e você está emocionado. Eu lembro que eu saí dessa canja e fui pra casa, assim... Caramba! E aí, foi isso. Eu larguei a faculdade, eu já tinha 20 anos, 21. Larguei a faculdade e comecei a me dedicar às rodas, que era o lugar que eu me sentia vivo. E minha escola foi toda na roda. Roda de sangue, roda de choro. E aí, de lá, aconteceu a minha carreira. Porque na roda ia um cantor, ele gostava do som e pegava meu telefone. Aí, me chamou pra fazer um evento. Aí, eu fiz o primeiro show num Sesc. E aí, os caras me pagaram, tipo, 300 reais. E eu falei, não acredito que eu estou ganhando tudo isso pra tocar. Ganhar dinheiro pra tocar é inacreditável, sabe? É muito bom, cara. Muito legal, né? Eu ganhava 10 reais, 15 reais, às vezes nada, porque não ia ninguém. E foi indo. E, de repente, eu estava com um artista. E, de repente, eu virei professor. E, tipo, eu não planejei muito, sabe? Aham. Bah, mas... Eu acho isso bacana. O chantilly, o gato aqui, está colocando. Léo, Deus do pandeiro. Isso é legal, né, cara? Porque, se for olhar pela sua história, igual, todo mundo fala assim, a música tem que começar desde novo. Você falou o quê? 19 anos, né? Que começou ali a proposta mesmo. Então, assim, é dedicação, né? Não é só porque começou de novo ou veio de berço de música, nada disso, não. É o estudo, é a prática. É como você se colocou ali também, dedicando pra isso, né? Ô, Léo, sabe uma coisa que eu acho importante, assim, que me acompanhou a vida inteira? Sempre que eu ia trocando ideia com as pessoas sobre profissão e sobre música, as pessoas tinham um pouco isso, né? Mas música não é pra todo mundo, não é pra todo mundo. E eu entendo o que elas querem dizer. Mas quando eu perguntava, e você... Tudo bem, você acha que não é pra todo mundo, que não é pra você, mas o que você está fazendo a sua vida? Eu estou estudando arquitetura. Então, assim, esse é o ponto, sabe? Se você quer ser músico ou viver de música, você vai ter que viver a música. A evolução talvez pode não ser. A minha evolução jamais vai ser igual a do Hermeto Pascual. Mas não importa as referências, não são quem já fez ou quem toca melhor que você. A referência é o tanto de verdade que tem e o quanto você se dedica, sabe? E você pode dar certo em outros níveis. Você não precisa dar certo no nível do Gilberto Gil, nem dar certo no nível do Miley Davis, nem dar certo do Marcos Suzano. Você precisa dar certo pra você, pra sua vida ser mais alegre, pra você ganhar um dinheiro que você não sinta pesado, pra você ficar menos doente, pra você estar sempre feliz, entende? Então, na verdade, tem um lance que as pessoas falam que é difícil viver de música, mas também tem muito medo de se dedicar só a ela. Sempre tem um plano B, sabe? Sempre assim, mas... Cara, se tem plano B, por que o universo vai te dar tudo na música, se você tá dividindo essa tensão. Então, geralmente, você tem que focar e fazer a parada, entendeu? Assim, é... E eu nem tô falando de meritocracia, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que se é a sua verdade, você não pode ficar com o plano B, C e D, sabe? Assim, você tem que se jogar de cabeça, velho. Muito legal, cara. Isso aí que você falou, acho que serve de inspiração verdadeira pra todo mundo, porque é só a realidade, né? Igual você falou, cada um tem a sua, mas serviu pra você. E é uma realidade, porque muitas vezes a gente toca, né? Muita gente tem o sonho de viver de música. E até eu vi uma vez você conversando com a Larissa, ela esteve aqui ontem com a gente. Falei, vou colocar os dois pertinho, que os dois são parceiros. E ela, a Larissa Maitá, né? Falou ontem na quinta e hoje você. Eu vi uma, vocês conversando, falam assim, que tem gente que ainda pergunta, né? Você faz o que eu toco? Mas o que que você faz? Vive só de música? Tem outra coisa? Então, assim, a pessoa às vezes acha que você vai colocar a música num... Você faz alguma coisa e a música é plano B, quando, na verdade, pra você a música sempre foi plano A, né? É, mas isso eu já entendi que é... Não é a maldade de quem pergunta isso. É porque, culturalmente, isso aconteceu, né? É muito raro a música ter uma profissão. Tipo, eu venho do forró. Os trios de forró, no choro, o jacó do bandolim era tabelião. Era delegado, sabe? Os caras tinham um monte de chorão. Tem um cargo público e toca choro. Só que toca choro num nível que é um dos melhores músicos do mundo. Então, assim, a música te permite que você... Então, as pessoas não perguntam por mal. Então, é bom a gente afirmar, eu vivo só de música. Porque quanto mais artistas conseguirem responder que vivem só de música, menos essa pessoa vai perguntar isso pra terceira artista que ela conhecer, entendeu? Na terceira... Com certeza. Você vive de quê? A pessoa de música. Ela... Pô, que legal, conheço mais dois que também fazem isso. Então, cabe a gente que é músico transformar, sabe? Essa realidade. Aham. Legal. Até porque tem essa paixão pela arte. Eu acho que a arte num todo, ela sempre precisa falar que é músico, que é ator, que é poeta. Qualquer coisa que vai nessa questão cultural, às vezes as pessoas pensam nisso, né? Ah, dificuldade de caminhar, de sobreviver. Mas, na verdade, quando você pensa na questão da sua carreira... E hoje em dia, nós temos muito mais informações, porque antigamente o músico, ele ia muito pelo amor e tudo, mas hoje em dia já sabe que vai pelo amor, mas você não perde trabalhando o lado da gestão da sua carreira, né? Que às vezes a pessoa falava lá, agora só tá pensando... Aí dá certo, aí já muda a conversa, né? Lá, só tá pensando no dinheiro. Só faz aquilo ali pensando na gestão de carreira. Então, assim... Mas você pode trabalhar os dois tranquilamente, né? Até mesmo pra conseguir viver tocando de música, né? Você pode... Não, você deve. Deve. Porque o que acontece é que a internet, ela joga uma lupa no que você faz. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a tocar, você não tinha vídeo no YouTube e você não tinha material de estudo. Então, você tinha que ouvir as coisas. Tipo, eu lembro de ouvir o disco do Suzano e ficar tentando ver o que ele fazia sem ver vídeo, sem ter pertitura, sem nada. E aí, quando eu ia tocar nos botecos... Olha só a minha loucura. Quando acabava a roda, eu trocava ideia com as pessoas, né? E eu falava assim... E as pessoas assim... Meu, esse som... Eu adorei o som. Onde mais vocês tocam? Eu recebia tanto essa pergunta que eu falei assim... Cara, eu vou fazer uma lista de e-mail pra divulgar os botecos. Olha só. Eu não tava pensando em carreira eu. Eu só queria que as pessoas tivessem... Não tinha agenda. A gente não tinha acesso a jornal, a Veja. Então, eu tinha que fazer sozinho. Eu comecei a mandar o e-mail no papel. Chegava em casa, pegava aqueles 40 e-mails e mandava a agenda da semana. Escrevia bonitinho assim... Olha, na segunda eu vou estar com o Zé Barbeiro e o Stanley no Bar do Sidão. Na terça eu vou estar com a Dona Iná numa roda de samba e tal. Aquilo, sem perceber, já era uma gestão de carreira. Do tipo assim, você precisa comunicar pra quem gosta do som que você faz aonde você vai estar. Porque senão não vai ninguém. Entende? Verdade. Então, assim, não é nem que você pode. Você tem que gerenciar a sua carreira. Porque se não precisasse disso... Eu ficava estudando aqui no quarto. Tocava pra caramba. Saía de casa, não avisava ninguém. Não gravava nenhum vídeo. Não fazia show. Mas a gente quer tocar, a gente quer trocar. A gente não quer tocar somente. Isso vale pro poeta. Isso vale pro desenhista. Ou você já viu alguém fazer quadro e por embaixo da cama? É. O cara não quer vender só porque ele pensa no dinheiro. Ele quer vender porque ele quer que aquilo esteja na parede de alguém, entendeu? Então você tem que se valorizar sim. Tem que se valorizar sim. E aos poucos a gente vai descobrindo o que é valor, qual é o nosso valor, como essas coisas se alternam. Porque tem muita coisa que eu não faço por dinheiro. Tem muita coisa que eu não faço graça. E tem muita coisa que eu me recuso a fazer mesmo tendo dinheiro. Entendeu? E aí você vai trocando e se achando. E cada um vai entendendo isso. Mas é importante essa discussão. Que massa, cara. E isso aí acho que vai até a questão de valor, né? É igual você falou, né? Seus valores são esses e você busca trabalhar em cima disso. Eu tô lembrando aqui também, Léo, da questão desse vídeo que eu te falei. É um que você fica brincando aqui e chega uma hora que você toca e fica brincando na platinela. Aí eu queria que você mostrasse, lógico, né? Se você puder assim. Não sei se tá com o pandeiro aí pertinho. Essa brincadeira, às vezes que você passa, que você tá aqui e aí você já vem aqui pra platinela, dá uma tocadinha, um balanço aqui, todo um swing. Isso eu acho muito legal. O pandeiro tá aqui no corredor. Eu vou só pegar então, pode ser? Beleza, vai lá. Enquanto é isso, eu vou dando beleza aqui pra galera. Diego, Paulo, Andréa, sejam bem-vindos. Vitor, Melo, o Meloni, né? Yuri Aquino, Leonor, sejam todos bem-vindos aí. Galera, eu sei que às vezes todo mundo gosta que a gente vai falando, né? Vão mandando mensagem, a gente vai tentando falar que é o máximo. Mas eu, quando eu assistia, ficava doido pra alguém falar meu nome e chamar, mas tem hora que a conversa vai indo e não dá pra ficar vendo tudo aqui. É muito rápido, viu? Então, se a gente não falar o nome de alguém... Desculpe. Beleza. Se a gente não falar o nome de alguém aí, por favor, não fiquem com raiva da gente. Ó, legal, Heber. Começou a aprender segunda-feira, né? Massa. Coletivo de pandeira aí também. Entendeu. Pronto, voltei. Vai lá, Leozão. Vou pegar o forrezinho também, que daí acho que vai ficar mais fácil de conversar, entendeu? Ó, tem Leonor aqui de Portugal. Nós estamos aí com a galera da Europa também dando uma olhada. Leonor. Ó, seguinte, eu acho que tem alguns jeitos, né, de pensar a platinela. Um dos jeitos que eu às vezes brinco com essa coisa de pensar no pandeiro como se fosse um ganzá na horizontal, né? E aí, aqui nos dedos, você pode treinar essa independência de ou fazer o tantã, né, petum, usando isso daqui, tipo, até... Fazer um tantãzinho. Ou surdo, ou tamborim. Então, isso aqui, né, ó... Legal. Né, o tamborizinho na platinela, enfim. Legal, sim, sim. Isso é um jeito. Sim. E outro jeito que eu penso, às vezes, é de tirar a minha condução aqui dos dedos e jogar ela pra cá. Então, por exemplo, se eu tô fazendo um chachado, alguma coisa que eu uso, que eu faço aqui, né... Eu boto... Peraí que... O vídeo travou agora na hora que você começou, né? Não deu pra ver nada. Eu boto um telefone aqui, que daí acho que dá pra ver o pandeiro. Se eu tô fazendo... Não, mas não... Não foi nem o áudio, não. Foi o vídeo. O vídeo que parou na hora que você começou. Tá. Se eu tô fazendo um chachadinho, que meu dedo fica aqui... Ele, nesse groove todo, ele só toca no pandeiro duas vezes, que é... Se eu jogo aqui pra platinela, eu já tenho um outro time. Então, eu vou fazer aqui e depois jogar pra cá, né? Eu tô aqui fazendo... Eu tiro a chachada aqui e jogo pra cá. É uma opção também, não sei. Vai do movimento. Muito legal. Não sei. Isso aí, cara. Não, é isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi eu fazendo essa condução lá que eu vi. Eu falei, poxa... Tem até um pessoal aqui do Coletivos Pandeira. Ele falou que 90% do coletivo de São Paulo já foi aluno do Léo, nosso mestre. Pô, cara. Deixa eu falar, então. O coletivo, assim... Eu tô devendo uma visita lá. Mas, assim, pelo que eu sei, se eu tiver errado, alguém comenta. O Gedeão, que é um cara fantástico, ele organizou esse coletivo. E o Gedeão foi meu aluno lá. Ele sempre foi muito talentoso. É um moleque, assim, muito talentoso. E toca super bem. E depois ele montou esse coletivo. E eu tô devendo uma ida minha lá. E quando eu tava programado, entrou essa pandemia louca. E a galera já fez aula. Eu sei que a galera do coletivo já foi em workshop meu com a Larissa. Algumas também já foi o Valdir. O pessoal já foi aluno do Brincante. Assim, eu tenho o maior carinho. Me deram uma camiseta linda. E outra coisa que eles fizeram, cara. Que eu achei fantástica. Eles saíram no Carnaval com máscaras dos todos os plandeiristas do Brasil. Pô, que legal! Então, tipo, um para o Marcos dos Anos... Quando os caras mandaram uma foto com a minha máscara, eu quase era puro, cara. Eu tava no Recife. Eu fiquei muito emocionado. Eu falei assim, pô, alguém, tipo, tá saindo fantasiado de Léo, assim. Isso aí pra mim. De verdade. Eles não sabem disso, porque eu não tenho o contato deles. Mas, assim, sabe quando você pensa e fala assim, cara, cada escolha minha valeu a pena? Essa ação deles me fez entrar em contato com um lugar meu de agradecimento a ter escolhido me dedicar ao pandeiro. Porque isso é tipo um reconhecimento que me emocionou muito. Então, essa galera é demais, velho. Coletivo, ó. Pô, massa, viu, Léo? História muito legal, cara. E sabe o que eu acho interessante, assim, no seu trabalho? Porque cada pandeirista tem sua forma de executar e tudo. Mas eu sinto uma leveza na sua forma de tocar. Você tá ali, você já dança e você articula bem. É, não, é muito legal. Porque você deixa a coisa fácil. Pra quem tá olhando, assim, tira, talvez, essa dificuldade que é aprender ali o pandeiro e leva a coisa pro lado da alegria, da motivação. Isso eu acho muito legal nos seus vídeos, quando eu vejo você fazendo alguma aparição, assim. Pô, legal, cara. Eu acho que tem coisas que a gente não estuda, né? Pandeiro a gente estuda. Mas o jeito que a gente se envolve, quando eu percebo, acho que é um jeito... É bem pessoal, assim. Tudo que eu decido fazer é muito pautado pelo tanto de prazer que eu tenho, sabe? Isso vale pra mim, assim. E eu acho que não dá pra ser diferente, sabe? Quando a gente fala de profissão, as pessoas têm que saber que a gente vai fazer aquilo pro resto da vida. E a gente vai fazer aquilo durante uma grande parte do dia. Porque profissional é isso, né? Você trabalha das novas... Então imagina você trabalhar com alguma coisa que você não tá à vontade, de que você não tá feliz, que você... Sua vida vai ser um inferno. Então eu acho que faz parte um pouco desse lugar que eu sempre busquei, que é eu tenho que fazer alguma coisa que me move, sabe? Que faz eu acordar de manhã e eu falar... Nossa, ainda bem que eu acordei, que eu tava louco pra fazer aquele vídeo. Eu tava louco pra ir tocar. Eu tava louco pra fazer aquele som, sabe? Então, essa felicidade, ela é totalmente real, né? É o que o pandeiro me passa. Quando eu tô com ele, assim... Teve um dia que eu fui fazer uma aula sem o pandeiro, só falando. Nossa, eu paguei o texto cinco vezes, Elio. Aí eu falei, minha namorada tava aqui em casa. Aí ela falou... Aí eu falei assim, eu ia convidar a galera pra um lugar. Aí eu falei assim, velho, é porque eu tô sem o pandeiro. Aí eu peguei um pandeiro, não toquei ele, só fiz um rulo e fiz assim. E aí, galera... E o texto saiu de primeira. Então... Que legal! Sabe, quando eu tô com o pandeiro, eu fico mais tranquilão, assim. Parece que eu tô em casa, né? Extensão do corpo já faz parte, né? Aí eu vejo o balanço ali, eu falo, o cara é forrozeiro, pô. Tá ali, já foi muito forró na vida, né, Léo? Já, bicho. A minha escola... Isso aí é uma curiosidade, né? Porque, geralmente, cada pandeirista tem os seus sotaques e tal. Apesar de eu ter estudado no choro e ter me formado no choro, antes de eu ser pandeirista, eu já frequentava o forró. Ou seja, o forró teve presente desde que eu peguei o pandeiro a primeira vez, entendeu? Então, sempre... E tudo que eu aprendi foi indo pra Itaúna. Quando eu tinha 19 anos, que eu comprei um pandeiro, eu fui pra Itaúna. E eu ficava 24 horas por dia nas rodas de forró com o pandeiro lá, sabe? Então, assim, o forró foi um lugar que me ajudou muito musicalmente. Essa coisa de dançar forró, eu acho que trata pro instrumento, né? Eu acho que os músicos devem aprender a dançar, que é interessante essa relação corpo-instrumento. E é uma coisa legal. Pô, verdade, verdade. E você tem essa parte toda sua aí, que você dançava forró e tem... Mas você fez o curso de percussão popular na Fundação de Artes de São Caetano do Sul. É sua formação, né? Cara, não é muito a minha formação, não. Ela fez parte, mas assim, quando eu entrei lá, eu já tocava pandeiro nas rodas. Já? E o professor lá, que é o Alexandre Biondi, é um cara que eu admiro muito, ele brincava comigo. Ele falava, não, pandeiro eu não vou te ensinar, não. Você me ensina pandeiro, eu te ensino caixa. Porque eu já tocava. Só que lá foi importante, nesse lugar, de eu me perceber numa escola, de eu aprender algumas coisas de harmonia, a ler partitura. Mas não fez parte da minha formação musical. Ah, tá. A minha formação musical se deu realmente nas rodas de choro, assim. Eu aprendi a ler sozinho, antes de... Oh, que legal! Eu comecei a comprar livro, tipo, eu perguntava pra galera que sabia ler, e fui me interessando, assim, sabe? E musicalmente, quem me ensinou a tocar muito foi as pessoas que tocavam comigo, por exemplo, violão. O Zé Barbeiro, ele me falava se eu tava correndo na música, entendeu? Eu tive a sorte de ter músicos muito honestos. Então, eles falavam assim, não, tá correndo. Aí, eu já parava de correr. Ó, essa frase não tá boa, não. Não foi swingada. Então, eles iam me dando feedback que me permitiam ir me moldando, sabe? Então, eu sempre falo, pra vocês aprenderem a tocar pandeiro, vocês vão buscar um professor pandeirista. Pra vocês aprenderem a fazer música, vocês têm que ouvir quem toca outros instrumentos pra dizer se o seu pandeiro tá agradável ou não. E isso não é um pandeirista que vai te ensinar. É uma pessoa que toca violão. É um cantor que vai falar, poxa, velho, mas você tá tocando muito alto. E o seu refinamento musical vem da troca com outros músicos, né? Sim. Ô, que massa, cara. Um beijo pro Sam, que eu vi que o Sam, aqui, ó. Salve, Léo Zera. Pô, ele foi meu aluno no Brincante, bicho. Beijo, Sam. É. Saudade de você, bicho. Que massa. Muito gente boa, demais. É, muito bacana. Quais suas grandes referências musicais? Posso responder, Léo? Ia perguntar isso agora. Vai lá. Bora, mano. Curiosamente, como eu disse pra vocês, como eu comecei a tocar tarde, a minha mãe e meu pai não ouviam música em casa. A gente não tinha essa cultura. Então, eu fui conhecer MPB, Choro, tudo depois dos 20 anos, tá? Então, eu não tinha referências musicais grandes. Como eu comecei a tocar sem essas referências e comecei, todas as minhas referências reais foram as pessoas que estavam tocando comigo. Então, assim, a Fabiana Cosa, que era cantora aqui das Rodas de Samba de São Paulo, a Roberta Valente, que era uma pandeirista de São Paulo que eu via nas rodas, o Zé Barbeiro, o Alessandro Penesi, os moleques que tocavam comigo, que já eram monstros, assim, mas estavam começando também, que era o Alexandre Ribeiro, clarinetista, que estava no Roda de Choro, enfim, o Milton Mori, o Danilo Brito. Então, as minhas referências eram as pessoas que eu estava vendo ali. E, com o tempo, eu fui começando a escutar coisas. Então, assim, artistas que me fizeram músicos sem ser os que estavam ali presentes. Gilberto Gil é um cara que eu ouço muito, eu choro ouvindo e o swing da banda dele é inacreditável. Gustavo de Dalva, que é o percussionista que gravou tudo com ele, eu sou muito fã. Então, assim, o Gil é um cara que não sai da minha esfera de aprendizado e o Dominguinhos é outro desses caras. Porque muito swing que a gente adquire, ele vem de escutas e referências, né? E, às vezes, você nem fica estudando em si o instrumento, mas você fica ouvindo e ouvindo. E, às vezes, quando você vai pensar numa frase, tudo aquilo que você ouviu é transformado ali naquilo. Então, assim, Dominguinhos eu ouvi muito e um dia eu tive a oportunidade de perguntar pra ele. Quem que gravava as percussões do seu disco? Que ele me respondeu. O Jackson do Pandeiro. O Réco Réco, que eu tanto coloco na banda do Mestrinho. Eu descobri que o Jackson gravava Réco também. Eu fiz mais questão ainda de botar Réco Réco. Que legal. Então, e aí, assim, Jorginho do Pandeiro, surreal. Esse cara fez. Muito. É muito. É o maior de todos. É. É o maior de todos. O cara, o que ele construiu e inventou de swing é inacreditável. Inacreditável. O Suzano, com certeza, é um cara referência. E o Jackson é um cara que eu escutei muito, assim, as batidinhas de fórum grave com a pontinha de dedo. Então, é por aí. Por aí. Na hora que ele tava tocando, ele dava aquela batida, né? Voltando o dedo com o indicador, assim, malandra, né? Ele faz muito. É. Pô, cara, mas que bacana, viu? Eu tô vendo aqui, Léo, o pessoal perguntando aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, minha mãe tá online, né, rapaz? Beijo pra você, mãe. Tá com amor. É o Léo, ela já vem aqui. No sambas, o Cassio tá falando aqui o seguinte. Léo, no sambas, entre amigos, pra se divertir, sempre faltava pandeirista. Obrigado por fazer esse instrumento voltar a ser comum hoje em dia. Você é inspiração... Deixa eu ver aqui, mas... Deve ter até movimentado a venda de pandeiros de 10. Pessoal admira muito. Isso eu posso falar que com certeza aconteceu, porque eu sempre acabei revendendo esses pandeiros. Hoje eu revendo o que eu ajudei a construir, né? Sim, sim. Que é o da Contemporânea. E já foram mais de 500 pandeiros vendidos desse aqui, da Contemporânea. Então, assim... Que legal. Realmente, com certeza. E aí você pega que em São Paulo muita gente tem. Então, eu fico muito feliz de, de alguma maneira, estar presente nessa construção. Porque eu acredito muito na música. Eu acredito muito na cultura popular. Eu acho que ela ainda ocupa um lugar muito pequeno em relação à importância dela. na formação das pessoas, na política, nas questões todas grandes de referência sobre como que um país deve ser. Eu acho que a cultura ainda é subnutrida, sabe? Então, assim, eu fico feliz e, de alguma forma, estar presente em lugares que eu acredito de transformação mesmo. O Instituto Brincante é um deles. Que é um lugar que eu dou aula do Antônio Nóbrega e da Ossia Comédia. Então, eu acho que a gente tem que se movimentar, de alguma maneira, porque dá sempre para melhorar, né? Legal, legal. Você estava falando também, Léo, do... Eu estou lembrando aqui, você falou do Zé Barbeiro. Me esclarece uma questão aqui. Aquela música, Doutor Platileonas, é uma homenagem a você? Na verdade, é Doutor Platileonas. Platileonas, isso. Falei errado aqui. Platileonas, isso. Exatamente. Ele fez essa brincadeira de falar que eu sou Doutor no pandeiro. Aí ele falou, ó, Doutor Platileonas. E aí ele veio com essa música. Era uma época que a gente tinha um quarteto, um cesteto. E ele compunha coisas muito diferentes, cara. O Zé Barbeiro é um cara muito fora da curva, assim. E aí ele veio com essa música, que é completamente absurda. É uma música muito louca. E a gente gravou, bicho. A gente gravou essa música no Senhor Brasil, no YouTube. Eu vi, eu assisti demais. E gravou no programa do Itaú, Rumos Itaú. Que tem lá, com bateria, inclusive. Gravamos o Doutor Platileonas. Eu fiquei muito honrado do Zé Barbeiro fazer uma música pra mim, né, bicho? E no Itaú, o andamento parece que estava um pouco mais acelerado ainda. Foi a época que eu mais toquei rápido na minha vida. Hoje, eu não consigo tocar algumas coisas que eu tocava seis anos atrás. Isso é bom pra galera que está no... É mesmo? Porque, assim, eu era muito, muito... Como se diz quando... Requisitado para tocar rápido. Porque eu estava nas fotos e o solista puxava rápido. Então, o meu corpo estava todos os dias trabalhando com esse desafio. E eu comecei a tocar muito rápido. Eu consegui tocar sábado no andamento muito... Quando você para de... Tipo, agora eu estou muito no forró. Não tenho forró a 210 no metrônomo, entendeu? É porque o pessoal dançar, né, cara? Forró é... Eu estou, tipo, há cinco anos só tocando balançado. Às vezes eu vou tocar um choro naquela velocidade lá. Eu não tenho mais prática, velho. Então, assim... Porque a gente não pratica, a gente perde. Não tem essa, tipo assim, o cara já toca, a menina já toca e agora ela já pode ficar tranquila. Se você para de praticar, você perde. Tem que praticar todo dia, assim. É osso. Ô, galera, então vocês estão vendo aí, né? Quem aqui que está assistindo a live que tem um choro dedicado a ele? Só o Léo, pô. Isso aí é pra poucos. Eu falo que, geralmente, o nosso... O nome Léo dá pra você fazer muito trocadilho, né? E o Barbeiro, ele foi legal nessa... O Zé Barbeiro foi legal nesse trocadilho aí também. E aquela música é fantástica, cara. Não é o que eu te vejo tocando ali, fazendo... Tem muito recurso naquela música, né? Então você faz muita coisa ali. Eu falo, pelo amor de Deus, o cara tá voando e ficava olhando, assim, falava... É uma inspiração, mas ao mesmo tempo você fala... Que desgramado! Tá voando. Tem que é uma coisa legal, já que tem muita gente que gosta de pandeiro, estuda pandeiro, assim. O que eu falei. O Zé Barbeiro e alguns contextos de música ensinam muito pandeiro pra gente. Porque ele compunha músicas... Ele sempre compõe músicas com obrigações de pandeiro. Então isso vai elevando o seu nível. Você... É legal procurar lugares que te desafiam, entende? Sim. Você tem um grupo com dois amigos? Pô, tenta fazer uma modulação rítmica. Tenta fazer um arranjo, sabe? De você, todo mundo acabar junto na quarta semicolcheia e alguém puxar um andamento um pouco mais rápido. Tipo, tenta brincar com esses lugares. O Zé Barbeiro, ele vinha com a música e ele falava assim, ó... Tipo, assim, tinha uma melodia... Aí ele falava... Só que eu quero que você faça uma virada pra chegar nesse lugar. Então eu chegava em casa e ficava pensando... E até isso foi se tornando muito natural. Isso é um dos jeitos que eu toco. É sempre tipo assim... Eu entendo ritmicamente aonde eu tenho que parar. E aí eu consigo entender tudo o que eu posso fazer pra me preparar pra essa virada, entendeu? Então às vezes é um processo bem de cabeça mesmo. Não é uma coisa só de tipo... Vai que a mão toca sozinho, sabe? Então tem um lugar que para, anota. Aprender a ler partitura é muito bom pra essas coisas, pra evolução musical, sabe? Você sabe que você tem dois tempos e quatro notas em cada tempo. Você vai ter que parar nessa última nota. O que você pode fazer aqui, sabe? Em vez de fazer tagadagadá, você pode fazer tagududaguduká. Então, sabe? Em vez de você parar assim, por exemplo... Sei lá, você tem que fechar o compasso assim, ó... Tiqui-tiqui-tungi-diqui-pá-tutupá. Eu já sei que eu tenho dois tempos que não tem obrigação. Minha obrigação tá só lá no terceiro tempo, que é tugutupá. Então, eu posso fazer duas cestinas e depois o tugutupá. Então, em vez de fazer... Eu posso fazer assim... Legal. Eu tô atuando criativamente pra entender como que eu posso fazer... Como eu tenho um compasso inteiro, eu posso fazer porque eu posso dar... Tuk-ri-ka-tuk-tun-cu-suk-tu-pá. Então, ficar brincando com as possibilidades... Outros músicos e músicas desafiadoras ensinam muito sobre tocar pandeiro. Porque é legal. É... Porra, é demais essas... Isso tudo que você vai falar... Eu vejo que... Você tem o seu trabalho com as outras pessoas, mas pensa também na estrutura da sua carreira. Eu vejo que o fato de... A gente fala muito da... Até falei com os outros pandeiristas também que a gente trocou essa ideia aqui. Tem muito essa questão do intuitivo. Mas o intuitivo, quando você junta com a teoria, parece que faz... Quem sabe mais teoria abre um leque de oportunidades imensas, né? Porque na hora que apresentar música, você já pensa num monte de coisa, né? Eu não diria nem a parte da teoria, mas a parte da razão, sabe? Porque a teoria... Tudo isso que eu falei aqui, de pensar as possibilidades, ela independe da teoria. Apesar dela... Só que a teoria ajuda muito a você achar caminhos autossustentáveis, entende? Tipo assim... Sim. Quando eu descobri a escrita, eu parei de pensar só com as coisas que me davam de ensinamento, né? Ah, tem essa levada, tem essa coisa. Eu comecei... Se eu via que tinha quatro notas, eu falava, peraí, eu vou pôr um grave aqui e depois um tapa aqui. Então eu comecei a compor. Isso... Isso abre um leque absurdo, porque você compõe, às vezes, uma coisa racional, você vai lá por desenhos. Você fala, na quinta nota, eu vou pôr um rulo. E quando você vai tentar fazer, é dificílimo. Ou seja, intuitivamente, você não faria aquilo. Então o papel, ele te desafia. O papel fala assim, e aí, você consegue fazer isso aqui? Tapa, grave e rulo? Você não faz isso, tipo assim, acordei, acho que vou fazer um tapa, grave e rulo. Então, assim, você tem que escrever e se desafiar, você começa a virar seu próprio professor, sabe? Então é importante... Que legal. ...esse processo de você... Eu escrevia folhas e folhas de coisas que eu nunca tinha tocado, de combinações, assim, jogadas. E depois eu tentava executar. As que ficavam legais, eu roubava pra mim, pro meu repertório de frases. E as que não ficavam legais, eu conseguia executar. Ou seja, eu tava crescendo como... como pandeirista, entendeu? Então é muito interessante esse processo da razão. Não achar que música, assim, não é um dom, ele faz tudo, é tudo... Gente, a gente para, escreve, estuda o movimento mil vezes, entendeu? Tinha coisa na música do Zé Barbeiro que eu precisava fazer que não saía. Aí eu ficava fazendo lento até sair, entendeu? Então, a razão, ela rola na música. não fica com esse papo poético de que a música é só... só quem... é o dom e a pessoa sai fazendo. É muito estudo pra fazer as coisas. Sim. E eu vi falando... Eu vi uma... certa vez você falando que tinha época que você treinava oito horas por dia, né? Era muito tempo fazendo treinamento, né, Léo? Já teve épocas que eu era mais molecão, sim, que eu já cheguei a ficar oito horas, do tipo assim, começar a estudar onze horas, aí parar duas da tarde pra comer um negócio e voltar pro quarto e parar sete da noite, entendeu? E hoje eu não fico mais, eu não estudo igual essas loucas. Só que eu vejo como muda, assim. Tem semana que eu pego uma horinha por dia, nossa, já dá uma aliviada, você já solta a musculatura. E quando eu não estudo, às vezes eu caio numa roda que tem que fazer coisa e a mão não responde, entendeu? Então, assim, você tem que fazer essa manutenção, sabe, do estudo, porque é osso, a música te abandona. Se você abandona a música, a música te abandona, né? Cara, isso aí que você tá falando é muito legal, porque eu tenho visto aqui que, na verdade, como é uma troca de ideia, de pandeiristas, de músicos, de pessoas que amam a música, é muita verdade, né? Porque às vezes a pessoa te vê ali voando, fazendo um monte de coisa e fala, ele não erra uma. E aí quando você fala assim, não, gente, às vezes dá uma travada, faz isso, aproxima a pessoa e fala assim, bom, eu vou caminhar nisso aí, porque se até o Léo tá falando que trava, imagina eu, né? Que às vezes você tem muito, já passou muito aluno, muita gente que você já deu aula, né? E aí como é que começou essa questão mesmo de dar aula? De onde que foi natural? Foi esse convite da brincante que você falou ou teve, você deu aula antes disso também? Cara, esse processo, acho que foi muito, muito natural, porque tem gente que gosta, né? Tipo, tem gente, é personalidade, assim, tem gente que gosta de falar muito, tem gente que gosta de escutar, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é menos. Eu sempre gostei de ensinar o que eu sabia, tipo, tudo assim, pouca gente sabe, mas eu trabalhei cinco anos como mágico, né? Eu fui mágico muito tempo. É mesmo? Sabia, não? Pois é. E estudava, legal. louco, a minha mãe ficava louca porque ela entrava de noite no quarto e eu estava com o baralho, estudando mesmo, fazendo, e ela ficava louca comigo, eu estava na escola, eu sempre gostei de estudar. Só que quando eu ia passar para alguém, como o meu processo sempre foi muito racional, eu tinha uma facilidade de não simplesmente tocar e falar, é assim, eu entendia onde que a pessoa estava errando e falava, olha, é a segunda nota que você está fazendo uma nota errada. e essa percepção ajuda muito para dar aula, né? Então, quando eu estava num grupo de percussão que chamava Caranguejeira, eu estava começando a minha carreira, eu tinha 20 anos, o pouco que eu sabia de pandeiro, a mestra do grupo, a Bia Whittaker, falava assim, Léo, ensina para aqueles cinco ali no canto enquanto eu ensino outra levada. E nesse processo, ela foi a primeira pessoa a falar assim, você nasceu professor. Ela falava para mim. Que legal. E eu nem era bom de pandeiro ainda, mas ela repasse. esse lugar. Você é professor, você é professor. Então, acho que paralelo a estudar e tocar, veio esse lugar. E o brincante me convidou, na verdade, para ser professor, mas não por saber que eu era bom professor, porque eu estava tocando bem pandeiro. E daí, eu me descobri professor dando aula, entendeu? Tipo, é um processo que as pessoas têm que sentir muito se faz parte da sua verdade, porque dar aula sem ter vontade, meu irmão, não faça isso. Porque você está mexendo com a energia, né? Da pessoa que está recebendo, com a sua. Verdade. E eu entrei professor, foi bem natural. Eu nunca procurei isso e nunca vou substituir isso pela minha vida artística de palco. Por isso que hoje eu fiz um curso online, dou aula no brincante uma vez por semana, mas eu não me tornaria professor de música de uma faculdade e abandonaria os palcos jamais. O que me faz ficar vivo é subir e fazer um som com mais gente, entendeu? Massa, massa, legal. Eu vi, assim, esse período agora, você sempre está postando muito vídeos, né? No seu canal, tem o Platinelas, tem, você tem a questão do Instagram, que tem o Leo Rodrigues Percussão também, né? Percussionista, ou percussão, se eu não me engano, não é? Percussão. e aí você fica, eu estou vendo que, assim, até o volume de postagem esses dias, eu notei que você tem postado bem, né? Você tem aproveitado para editar vídeo, gravar mais, como é que está a sua rotina, assim, esses dias que a gente está tendo que ficar mais em casa? Está estudando mais? Ó, quando, eu sempre gostei muito de não fazer nada, eu sempre gostei, minha namorada, eu adoro, bicho, assim, e quando a sua carreira fica mais consolidada, eu estou falando por mim, eu tenho amigos que estão postos de mim, tá? Então, eu estou falando só por mim, quando a sua carreira fica mais consolidada e você tem muito show, eu, particularmente, fico mais tempo sem fazer nada, porque como já está dando certo, eu adoro ficar lá, eu adoro ir no cinema, eu gosto de correr, então, eu fico trabalhando menos, por mais que eu, fisicamente, viaje muito, toque muito com o mestrinho, faça show com o Antônio Nóbrega, quando eu estou em casa, eu relaxo, sim, e aí, o que que essa pandemia fez? Essa pandemia fez todo mundo ficar em casa e me acendeu um lugar que era muito comum em mim quando eu era moleque, que era produzir, cara, tipo, o que eu estudava antes por oito horas, eu comecei a perceber assim, caramba, agora que eu estou quieto em casa e que está dando isso, eu comprei um curso de edição, por exemplo, de vida, que legal, assim, para me aprimorar como artista, entendeu? Saber um pouco de luz aqui, por exemplo, a internet é ruim, mas tem um spotzinho de luz aqui, para ficar um pouquinho mais claro para quem está vendo, lapela é uma coisa que eu estou usando para todos os vídeos, tipo, para falar mais claro, então assim, eu comecei a me reinventar e buscar o Léo que começou a carreira e tinha muita energia e graças a Deus, bicho, está muito legal esse processo, assim, eu estou longe de mim dizer que está legal esse processo de quarentena em si, mas o que a gente faz pessoalmente com o que a natureza traz, com o que a realidade traz, é uma opção nossa, então desde que começou isso, eu comprei alguns cursos online, eu estou estudando muito edição de vídeo, eu estou pegando as peças, a criatividade toda que tenho e estou dessa vez, tipo, botando no papel e gravando vídeo, gravei vídeo com a Larissa, compus a peça, gravei vídeo com a Nath, eu estou produzindo, sabe? Eu lancei os desafios da quarentena, então assim, eu estou me sentindo muito vivo e muito moleque, assim, está dando vontade, prazer de fazer isso e eu sinto que também é uma forma de ajudar a galera que às vezes está mais depressiva em casa ou está mais assim, sem norte, como estudar, então eu acho que é um jeito também de você movimentar a mente das pessoas, tipo, pô, então pera, vou tentar esse desafio, putz, ele está fazendo, eu vou fazer também, porque eu acho que a gente tem que andar para frente, né, bicho? Tem que estar com a energia para cima, porque é muito fácil ficar depressivo na realidade, entendeu? e produzir, se reinventar, tipo, eu inventei de fazer uma live no YouTube, me fiquei nervoso, parecia, então é legal você se propor a coisa... Foi ontem à noite, né? Ontem foi a segunda já. Ah, foi a segunda? Ontem eu consegui pegar um pedaço ali da live, mas já estava no finalzinho. Foi demais. Mas bacana, cara. E é isso, eu acho que é importante, assim, eu saí um pouco da minha zona de conforto nessa quarentena. Eu comecei a fazer coisas que eu não estava fazendo, isso me deixa muito vivo, assim, é muito gostoso se desafiar, sabe? Sair da zona de conforto. Que massa, Léo. Porque eu adoro conforto, velho. Eu adoro. Puta merda, eu sento no sofá, eu fico vendo TV cinco horas, tranquilo, velho, adoro ficar sem falar. É mesmo? É o que eu estou gostando. E é até estranho você falar isso, estranho não, mas diferente, porque quando você fala das questões, me parece, eu falo, pô, o Léo, desde novo, parece que ele é bem cachião, estuda, faz as coisas, eu posso falar assim, sem medo de ser demagogo e de ser hipócrita, eu estudo muito pouco, eu tenho uma coisa que é assim, eu tenho pouca disciplina, eu não tenho disciplina, então, eu sou movido, eu sou leonino, eu tenho uma coisa que é muito da, visceral, se eu estou com vontade, igual, de fazer esses vídeos, eu passo cinco dias sem dormir fazendo vídeo e produzindo, e aí as pessoas ficam com essa impressão de que eu sou workaholic, mas se eu estou aqui de não fazer nada, eu fico um mês sem fazer nada, sem peso na consciência, sem peso, eu não tenho peso na consciência, eu adoro relaxar, eu já fiquei um mês sem pegar em pandeiro, sem pegar, já, já, você está louco, eu fui para esses dias aí, eu fui tirar umas séries com a minha namorada, na sua roupa bonita, no Mato Grosso, eu nem levei pandeiro, eu fiquei oito dias lá, só vendo jacaré, e eu não sentia nem saudade, tipo assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o nosso momento, entendeu? Não adianta você estar na praia pensando no pandeiro, como não adianta você estar em cima do palco pensando na praia. Verdade, verdade. Quando eu estou no palco, meu irmão, não tem nada que me tire dali, eu sou só presença, só presença. Quando eu estou na praia, eu estou nadando, entendeu? Legal, pô, Leozão, uma maravilha, cara. E eu acho que é isso aí mesmo, tem o pessoal que está rindo aqui, falando, ah, é, o Vitor, legal, já que é mágico, saca um coelho do pandeiro então, Leozão. Eu tenho vontade de fazer um jogo de música, unindo mágico, me diga, me aguardem. Ah, legal. Leozão, eu acho muito legal na sua didática, que você explica bem nos vídeos, assim, e tem essa questão mesmo de dividir. Às vezes as pessoas, eu vejo que o que chama muita atenção, o Rulo, por exemplo, e você explicou no vídeo muito legal. Eu não sei se eu vi alguém falando de Rulo, ele tem jeito de você mostrar aí de novo, para o pessoal, como é que você, quais são os tipos de Rulo que você faz. Eu vejo que você faz, tem um curtinho que você faz assim, que eu falo, olha que danado, rapaz. O Rulo, o mais importante para você ter o domínio do Rulo, é esse exercício que eu vou passar aqui, hein? Atenção. Ó, aí sim. Não, porque uma coisa é a gente fazer esse Rulo aqui, ó. Isso aqui não vai te adiantar muito. Você só vai ficar feliz porque você fez o Rulo. Mas o Rulo que você vai usar e vai conseguir ter recurso, não é o que você atravessa o pandeiro reto aqui, ó. Não é esse. É um que você pega aqui, na madeira do pandeiro, com assim, um dedinho para dentro, e vai tentando fazer o Rulo, acompanhando a madeira, ó. Totalmente leve, sem impacto. Então assim, isso aqui é um bom treino, ó. Aí você vai tentando chegar até aqui, mesmo se tiver essas paradas, você vai tentando, até você conseguir fraquinho, sem dar nenhuma coisa, ó. Eu só não usei Rulo na parte que eu estou segurando a mão. Eu vim daqui de baixo, até aqui. O que vai acontecer no começo? Eu vou travar, vai acontecer assim, porque eu estou botando força. À medida que eu vou relaxando, eu vou dominando o Rulo. Então esse exercício é o... Que legal. Quando você começa a pegar essa manha, é o que te proporciona fazer um 8, por exemplo. Vou fazer o 8 curtinho. Esse curtinho é malandro, hein? O curtinho é o 8, velho. A galera só está fazendo assim, Mas no final acaba sendo isso. Mas é um 8, que você vai diminuindo tanto, que no fundo você fica assim, Para cima e para baixo. Só que é um 8. É um 8. Então assim, esse domínio aqui, ó. Pega, fala assim, ó. É um teste, como é que chama? Zen. Você fala assim, vou ficar um minuto tentando fazer isso. Porra, bicho. Em uma semana, você está dominando o Rulo. Aí você, ó. Indicador. Dedo do meio. Dedo anelar. Dedinho. Dedão. Você vai brincando com todos os dedos, para ter controle do Rulo. Legal demais. Tem até uma pergunta aqui do Clube do Choro Valpo. Léo, o que você bota na pele para conseguir o Rulo? Nada, né? Você coloca alguma coisa? Faça cera? Faça hidratante na pele. Leite de rosa. Porque aí eu não coloco nada. Eu só coloco vela. Não é vela? Vela não é vela. Isso aqui, ó. Que hoje em dia... Eu sempre usei vela, tá, gente? Aí hoje em dia... A minha não tem... Ah, dica legal. Eu sempre usei vela. E teve uma época que eu consegui comprar cera de abelha, que é isso aqui, ó. Ó, isso aqui é cera de abelha. Tá classificada. Aí eu quebro os pedacinhos e uso. Cera adere muito à pele. Você tira o Rulo de qualquer jeito, mesmo sem querer. E isso aqui é vela. Só que eu mandei moldar, né? Na contemporânea. Mas é vela derretida e eles moldam em quadradinho. E eu passo assim, ó. Sem segredo, ó. Tá, legal. Uma coisa que eu nunca fiz pra ninguém, mas eu vou aproveitar que eu tô no pandeiro, etc. Aí, ó. Que é o Rulo com a cabeça. Aqui, ó. No meio da batida. Isso aqui tá em primeira mão pra vocês, ó. Uai, maravilha! Vai lá, Leozão. Vou baixar aqui. Presta atenção. Vai lá. Vai lá. Esse é... Cara, você é... A sua criatividade, cara. Você é fantástico, assim. Eu vejo que tem um trabalho muito de mão esquerda, mão direita, essa brincadeira. Tem um treinamento porque, na verdade, é isso tudo, né, cara? Igual você fala. Eu gosto de ficar ator. Mas você tá gravando, você dá aula, você tem seu curso. Aí você tem outras questões também. Indócia. Às vezes tem... Ao mesmo tempo que você fica... Igual você fala que gosta de ficar assim. Mas você tá fazendo muita... Tem muita atividade na sua rotina no dia a dia, né? Tem, mas é bem isso que eu te falei, assim. Por exemplo, quando eu tive que ir na Contemporânea pra gente conversar sobre o Endorser, eu não tava lá pensando em mestrinho, eu não tava pensando em dar aula, eu não tava... Eu tava lá. Quando você faz aquilo com muita... Com muito fervor, quando você volta pra casa, você não precisa mais pensar na Contemporânea. Tá bom? Então, assim, o resultado de hoje, com 16 anos de carreira, ele parece que eu trabalho e faço, tipo, muita coisa. Só que é isso. Hoje, por exemplo, eu acabei de fazer um puta almoço aqui com a minha parceira. A gente cozinhou o dia inteiro. Eu não fiz vídeo de ninguém, não fiz nada. Eu descansei o dia inteiro hoje. Eu não fiz nada de pandeiro hoje. No máximo, eu fiz um story no Platinelas pra dizer, olha, vou sortear o pandeiro. Então, assim... Isso é... Só que ontem eu fiz uma live. Entendeu? Então, assim, já fica essa impressão. Puto, o cara fez uma live, se preparou. Fica a semana inteira reverberando de que você fez uma live. Só que ela durou um dia. Entendeu? Então, assim, quando você faz com muito amor, as coisas, elas reverberam mais tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho. Eu fiz um show com o Alba Ramalho um dia com o Chico César. Depois eu voltei pra São Paulo e fiquei sete dias sem show. Só que depois de um mês, tinha gente falando, você não para, hein? Tá com a Elba, tá com o Chico, tá em todo lugar. É um show. Então, assim, quando eu parei pra fazer o curso, eu parei as coisas e fiz o curso. Hoje o curso tá feito. O site tá lá. Então, assim, eu paro uma hora por dia, respondo os e-mails e tal. Mas, assim, eu tenho muito tempo livre. E acho que é isso uma coisa importante pro artista, assim. Quanto mais ele gerenciar a carreira, mais tempo livre ele vai ter. Quanto menos ele pensar nisso, mais ele vai ser engolido pelo tanto de trabalho que tem hoje. Ter Instagram, ter Facebook, ter YouTube, ter curso, ter não sei o que. Ou seja, se você não para pra gerenciar, você é engolido. E aí você vai ter a sensação de estar cansado. Eu, nesse sentido, nunca tô cansado. Porque eu paro, faço o que tem que fazer, descanso. Depois faço de novo, aí fico dois dias off. Entendeu? Olha, Léo, deixa eu até te perguntar. Eu tô vendo o pessoal conversando aí, perguntando sobre... Sorteio. Sorteio do pandeiro. Você vai sortear ele agora? Tem um horário que tá marcado, alguma coisa assim, não? Tem. Eu preciso ter essa live às sete. Uma hora de conversa tá bom, né, Léo? Porra, rapaz. Não deu pra conversar nem metade do que eu queria, cara. Mas, pô... Maravilha. Com certeza. Só pra você entender, pro povo entender, que eu tô vendo que tem gente que viu a live. Ontem, na live, eu inventei um jeito lá, pra quem estava na live, de sortear um pandeiro. Então, quem viu o vídeo, ou quem tava na live, sabe o que tem que fazer. E eu vou sortear esse pandeiro às sete e meia, agora, no Platinelas, ao vivo. Então, eu vou entrar ao vivo e vou fazer o sorteio do pandeiro. Então, é isso. Ô, Léo. Então, assim, como você tem isso aí, cara? Essa questão... Eu tô aqui, ó. Você não vê que não é mentira. Aqui, ó. Tava aqui, cara. Isso aqui tudo era coisa que eu peguei sua. Mas manda, manda, manda uma pergunta aí. Eu vou tentar ser mais... Não dá... Na verdade, não dá tempo, cara. Porque já tem 58... Quase 59 minutos. O vídeo, ele acaba com uma hora. É verdade. Aí, tipo assim, eu tenho que te chamar de novo em outra live. Mas aí, eu não sei se vai enrolar. Como você tem que parar 19, já vai dar o horário. Passou assim, ó. Voando. O Vitor Meloni tá perguntando aí. Lembro de comentar que alguém fazia o rolo com a cabeça. Quem era? Era um cara que chamava Marcelo Galani. E ele meio que abandonou. Não é mais músico hoje. É músico de alma. Mas, assim, não vive mais de vida. Mas era uma referência aqui em São Paulo no Choro. Marcelinho Galani. Ele brincava com essa cabeça aí e eu peguei dele. Foi lá. Legal. Cara, muita coisa. Brigadão, então, Léo. Você tem esse esquema lá. Vou te agarrar aqui não, que daqui a pouco tá caindo. Mas, ô cara. Deus lhe pague. Assim, o trabalho que você tá fazendo, maravilhoso. Ensinando de vida, assim mesmo. A gente vê que você bota vontade pra fazer. E parabéns pelo canal e por tudo. Eu ia falar também sobre endossa, sobre tudo. Mas não vai dar tempo. Léo, Léo. Vamos fazer uma outra. Beleza. Com certeza. Então, pronto. A gente marca uma outra. Beleza. E a parada é o seguinte, gente. Bora fazer as coisas que a gente sente amor. Porque daí, isso transparece pros outros. Isso faz você dormir bem. Isso faz você movimentar as coisas. Então, assim, eu converso com muita gente que trabalha com o que não gosta. Vai cair. Não tem importância. Tem que trabalhar com o que gosta e fazer com amor, com o coração, com presença. Que isso aí muda.